O professor Gilson Ditsil Santos, após a confirmação de sua eleição pelo Conselho Universitário, tomou posse em cerimônia no Campo de Pato Branco da UTF-PR. O professor venceu em Pato Branco com 35 votos dos conselheiros. A professora Nilvana Aparecida de Melo recebeu dois votos e houve um voto em branco. Por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi híbrida com a presença de alguns professores, do reitor estadual Marcos Schaeffler e do prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. O reitor estadual classificou a eleição dos gestores locais como histórica para a consolidação da democracia na UTF-PR. Estamos promovendo, ao longo dessas últimas três semanas, idas com todo o cuidado naturalmente, com toda precaução, mas para marcar esse encontro da reitoria, do vice-heitor, reitor, com as novas equipes diretivas. E aqui em Pato Branco não é diferente, né? Temos aqui o professor Gilson Ditzel assumindo a direção do campus e viemos aqui fazer o termo formal de posse, né? Para que ele possa, então, terminar de nomear a sua equipe e dar continuidade aos trabalhos aqui desse pujante campus, que é um dos campos que mais nos orgulha, o campus Pato Branco. O professor doutor Gilson Ditzel Santos ingressou no curso técnico em eletrônica, no então Cefete Paraná, em 1985, onde também se formou engenheiro eletricista e realizou sua carreira profissional na docência. Voltou a dizer que fará uma gestão democrática e participativa. Nós estamos muito investindo na consolidação do que temos e, claro, reestruturação. A reestruturação de um curso pode implicar no seu fechamento e abertura de outro. Então, o momento é esse. O momento agora, a maioria dos cursos de graduação estão reestruturando seus currículos, pensando em uma aproximação maior com a comunidade, e há, sim, a possibilidade de abrirmos novos cursos, mas ainda não temos definido. Por ora, não há nenhuma intenção de mudar a grade dos cursos oferecidos em Pato Branco. Qualquer mudança será feita mediante consulta à comunidade, asseverou Gilson. Nós não vamos, de maneira autoritária, abrir ou fechar um curso. Então, nunca. Eu não sei se já fizemos isso no passado, mas na minha gestão, o fato de termos um conselho com representantes da comunidade é um indicativo de que nós queremos manter esse canal fortalecido e melhorado.